Música Tâmia Luciano é atriz, jornalista, escritora, foi colunista do JB Online E escreveu mais de 30 textos até atrás Atuou como repórter e teve a fama E fez participações em novelas e peças como Uga Uga, Laços de Família, Senhora do Destino e Caminhos do Coração Atualmente ela grava vídeos para o seu canal no Youtube Ela costuma dizer que não bebe e não vuma, mas é viciada em uma canina Aplausos Agora nós estamos apresentando a Lupeco Um trecho do livro Sonhei que Amava Você Há um lugar onde habita um inacreditável Um canto sonoso onde vivem maravilhas Sonhos e o melhor de nós O Sonhei que Amava Você é uma história cativante Que narra o fantástico encontro entre duas pessoas comuns Um convite para dar asas à imaginação e aquecer o coração Mas que mergulhe no universo daquilo que não se pode trocar Do que criamos ou não existe Quando a Tana me contou pela primeira vez o meu rei do livro Fiquei sem papo Tana, quando eu era adolescente isso também aconteceu comigo A diferença é que todo mundo se percebe de um sonho A história prende o leitor do início ao fim Afinal, quem nunca sonhou para o amor Até mesmo de olhos abertos Leia e se permita sonhar Você já pensou numa noite qualquer Encontrar alguém igual a você? Igual a você não Uma outra a você Foi isso que aconteceu com a juventude Uma da gota carioca Bem alto astral Sorriso largo Que estava com essa dúvida se estava tendo alucinações Ou se tinha uma irmã gêmea que não sabia E ainda tinha expressão de namorado O afastamento de seus pais Ao completar seu melhor amigo Queria se afastar Dizendo que é para o bem dos dois E agora a Tizi Terá que em seu passado Procurar detalhes Para saber se realmente tem uma irmã gêmea Terá que salvar o casamento de seus pais Encontrar seu verdadeiro amor E gritar para si mesmo O que significa garota recuida Serão muitas perguntas E todas serão respondidas Da forma mais surpreendente Na nossa sala de leitura Vai lá e recomenda É um ótimo livro Claro que te amo Apesar de ter tido problemas na infância Vieira não deixou se avalar pelos problemas Que nos faz acontecer Hoje já é adulta É uma moça que tem tudo para ser amada E feliz É bonita Bem educada E gentil Com todos Desculpa Eu não consigo Eu tô aqui Tá, vai lá Fica relaxa Calma Depois de ficar dormindo Tiver um tempinho Aí ela ia se relaxou mais Gente, eu tô chorando Eu amei isso Nossa Fica uma emoção Eu tô aqui em si Ela gravou esse texto Só que ela Ela tá nervosa Ela amece Quando eu comecei a fazer palestra Eu ficava desesperada Eu olhava para a cara das pessoas Eu queria desmaiar Caio dura De tanto fazer Hoje eu sei Oi gente Tudo bem? Não quer parar mais É, amo Isso eu amo Claro que te amo Apesar de ter tido Os problemas na infância Piera, onde ele chegou? Ai, não consigo Não Vou dar uma bolinha para ela Gente, peraí Não Segura Só segurar o livro Não fala Apesar de ter tido Os problemas na infância Piera Não deixou se abalar Pelos problemas que aconteceram Hoje É adulta É uma moça que tem tudo para ser Amada e feliz É bonita Bem educada E gentil com todos Mas parece que seu merecido destino de felicidade Perdeu-se do caminho até ela Além do abandono que sofreu Quando bebê Seus sonhos de amor e romance Também foram aniquilados André Seu namorado desde menina E com quem não só era esse casal do dia Hoje Está se casando com outra E para essa desventura Sua mãe resolveu aparecer Reacendendo um turbilhão De pessoas negativas Então Começando a se proclamar Com sua má sorte Só ia ter um sopro De esperança E uma leve brisa Que pode reacender Novamente Sua história Nossa E aí eu chego aqui Vocês sabem desse jeito É por isso que sempre vale muito a pena Eu vir nas escolas Algumas pessoas me perguntam Nossa, mas você faz escola direto Sempre Mas é porque eu recebo esse carinho Que nossa gente Estou muito feliz Muito obrigada Muito obrigada Estou muito emocionada De ver os alunos falando do meu texto E eu quero muito contar Minha história para vocês Porque eu acho que talvez Eu inspire vocês A acreditarem nos sonhos de vocês E a realizar esse sonho Independente se quer ser médico Advogado Quer ser vendedora de loja Quer fazer pizza Quer ter um restaurante Não importa Se a gente acreditar No que a gente quer fazer A gente consegue A minha história começa na adolescência Eu comecei a escrever textos em agenda E quero agradecer demais Dizer que agora Eu estou chique nessa rua Porque já vim no Milton Gama Agora vim aqui Estou mega conhecida aqui Pois é Pois é E divulguem o livro Escândalo por aqui Porque se passa aqui Vocês vão ler São João de Meriti Logo no comecinho do livro Vamos ficar Eu espero que vocês fiquem emocionados Eu hoje cheguei aqui Eu falei Caramba, Santana mora aqui Sabe E a Belinda começou a vida dela aqui Então eu acho que Tudo aconteceu para a Belinda Acho que a luz da Belinda Brilhou graças a São João de Meriti Tá gente? Muito obrigada Gente, olha que coisa linda Eu estou aqui Sonhei que amava você Eu sou toda errada Eu estou em play Claro que eu te amo E avisando Que vai ter palestra comigo Dizendo que eu escrevi Mais de 30 peças Que eu fiz participação Em peça e novela Falando com as foram Ai, estou amando esse carro O povo daqui é muito fofo Foi um momento muito bacana E eu espero Como eu falei para eles Ter deixado uma sementinha Bem positiva Para que eles acreditem Não é mais nos sonhos Olha que demais Fique à vontade Obrigada, viu? É café literário Com a minha carinha Olha que graça Gente, o café literário está lindo Olha quanta gente Você quer falar comigo Mas está fugindo da câmera? Olha que graça É isso Muito feliz, gente Gente, a Luciana Simplesmente comprou A coleção da minha Luciana Agora ela está Com os meus cinco Últimos livros Luciana, espero que você adore Quero te agradecer demais O convite Eu fiquei muito emocionada Meu pai acho que não filmou Que meu pai está fazendo a câmera aí E no começo da apresentação Dos alunos Eu me acabei de chorar Porque foi muito legal Eles decoraram Fizeram uma apresentação Para mim E gente Isso não tem preço É muito emocionante Esse carinho Olha, não tem dinheiro Não tem nada É o que a gente leva Para a vida Mas quando eu estiver velhinha Eu vou lembrar Aquela vez Eu fui lá naquela escola Porque o olhar deles A vontade de agradar De dizer o quanto Eu sou especial Para eles Poxa, foi demais Depois eu soube Que passaram a semana Entendo ensaiando E eu que faço teatro Eu sei que não é fácil Foi mais Obrigada Os alunos Eles pesquisaram Na internet Sobre sua vida Biografia Estama Luciana Se empolgaram E estão brigando Para ler todos Os seus livros Eu fico muito feliz Quero mandar um beijo Para eles E não deixem de ser leitores O CEP de Brê Agradece também A presença A visita De estar me iniciando Para a gente Foi uma honra Estamos muito felizes E realizados Com esse projeto E tudo muito cuidado Você vê o carinho Dos professores Estavam vários aqui Super interessados Com a minha vinda Participando ativamente Eu acho que isso Mostra o profissional Que tem aqui Nessa escola Muito feliz Estou aqui com a diretora Rita Com a Luciana Foi uma querida Comigo A Luciana Insistiu que eu viesse Mas nem precisava insistir Eu acho que ela ficou Preocupada E ela falou Tome Você vem mesmo Mas eu vou Gente Escola Para mim é um prazer Vai ser momentos Super agradáveis Aqui Com carinho enorme Se você é escritor Não deixe de fazer Grito à escola Você colabora com a escola Você vai viver momentos Que ó Gente Estou esqueci E nem esqueci Os gay presentes Vou abrir Peraí Não é demais Só que nem todos Os escritor sabem disso E a gente perde Uma grande quantidade Olha que lindo Ai cara Ainda não tenho A cena 2016 Amei Vou curtir muito E eu preciso Poxa Apresentar Gente Vocês já estão A capa do escândalo? Tem duas canecas Gente Olha Olha aqui Olha Estou vendo Várias canecas Elas mulheres Nem sabiam Mas eu amei Vai mais uma Para a coleção Adorei Quero agradecer Demais a escola Desejo muito sucesso Para vocês Lembrar sempre Que a literatura Mudou a minha vida E pode mudar a sua também Tá gente Muito obrigada Espero que vocês tenham Adorado esse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se você adorou Compartilha Que ainda mais gente Pode curtir O canal do Tami Luciano Tchau, tchau